Olá, gente! Olá, ouvintes da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida, 95,7 FM. O programa Viva o Seu Melhor, Viva em Alto Astral, apresenta Cris Menberg, nossa convidada de hoje, benzedeira, bisneta de benzedeiras, idealizadora e organizadora do benzimento da terra do bugio, terapeuta vibracional em alinhamento energético, terapeuta fitoenergética, terapeuta fitoterapia, cromoterapia e aromaterapia. Até tem que pegar aqui um ar, porque essa mulher é maravilhosa, quanta coisa! Resgate da ancestralidade, também comunicadora de rádio e TV, mulher curandeira, e as redes sociais da Cris Menberg, é arroba Cris, underline Menberg, e arroba Benzer, Benzer, ok? Você encontra nas redes sociais, também no canal do YouTube, não é isso? Cris Menberg. E a Cris, então, a gente vai falar hoje, o assunto hoje da Cris, né, e depois a gente vai abrir para os ouvintes também, a gente vai falar sobre vibração e fé, que é um assunto muito gostoso, né, difícil de conversar, a Cris vai falar sobre a visão dela de benzedeira, né, com os trabalhos que ela tem, e a gente vai, e aí eu convidei a Cris, né, eu convidei a Cris porque eu senti a frequência vibracional dela, que é muito boa, né, uma coisa muito elevada, iluminada, a conexão também do trabalho dela. Então, a minha pergunta é, Cris Menberg, seja bem-vinda ao Viva o Seu Melhor, Viva em Alto Astral. Muito obrigada, muito obrigada, audiência. Bem-vinda. Então, a primeira pergunta que eu tenho, o que tem, o que vibração tem a ver com felicidade, né, e depois onde entra a fé nessas duas coisas, né, a gente pode começar por aí, tá bom? E aí eu vou virar aqui para você, pode ficar à vontade. Olha, eu estava tão animada, achei que ela fosse até ver minha vibração, né, porque eu adoro o trabalho da Sônia e ela vai virar minha mestra um dia, eu espero que logo. Mas é um prazer enorme estar com vocês aqui. E aí vem essa questão, o que vibração tem a ver com fé, né, e o que tem a ver com felicidade? Bom, simplesmente tudo, né, só que antigamente eu venho de uma linha de benzedeiras da minha ancestralidade e naquela época não se falava vibração, né, não se falava de física quântica, mas já se fazia isso. Só não tinha o conhecimento, né, físico do negócio. Mas o que que acontece quando você tem uma vibração alta? Você está feliz, né, então o que que tem a ver felicidade e vibração? Absolutamente tudo. E aí vem a questão da fé, né, quando você tem fé, que isso é um dom, né, tem pessoas que conseguem ter essa fé, é fé por algo que você não encosta, que você não pega, você não vê, você sente profundamente uma vibração muito intensa e você deposita nessa tua escolha de fé, e eu não estou falando de religião, não estou falando de santo, não estou falando de Buda, não estou falando disso. Fé é muito pessoal, né? Quando você tem essa fé, você tem exatamente o escudo para que você mantenha a alta vibração. Muito bem, nossa, muito interessante. Então, quando você entra nesse sistema, nessa energia de fé, e você crê em algo que se torna praticamente inexplicável, essa fé literalmente vira esse escudo, por quê? Porque nós vivemos num mundo muito denso. É importante prestar atenção o tempo todo, porque senão você entra numa vibração baixa, porque o planeta Terra, ele tem essa vibração um tanto quanto dura, né? E quando você sente essa fé, você consegue, através da sua conexão com a fé, trazer para perto aquilo que o universo já tem. Então, não é que você constrói alguma coisa, você, através da fé e dessa alta vibração, acessa o que você está pedindo. Porque já existe. Porque já existe. Tudo já existe. Aquilo que você deseja já existe no universo. E o universo é cheio de energia e, claro, que eu digo para a audiência que a grande importância e inteligência e, principalmente, a inteligência no sentido da sabedoria, tá, gente? É você entender que, realmente, o universo é feito de luz e de escuridão. Se você escolhe a luz, você está numa vibração mais alta e você mantém essa vibração mais alta. E se você tem fé, você traz para perto de você aquilo que o universo já tem. Isso, muito bem. Na mesa radiônica, a gente também chama isso de assinatura vibracional, assinatura energética, na qual a gente é que sai de uma energia, por exemplo, da segunda, terceira e quarta dimensão e aí vai para dimensões mais elevadas. Tudo bem? Tá bom, Dono? O som? Tá ótimo. Melhorou? Então, é isso, né? Aqui é para poder gravar direitinho. Então, daqui a pouco, eu vou abrir para perguntas, né, para dicas da benzedeira, nos telefones 31710221 e 32624490. Então, se você quiser ligar aqui para perguntar para a Cris Menberg sobre o que eles podem perguntar, Cris. O que vocês vibrarem, pode perguntar. Se eu souber responder, eu respondo. Se não, num próximo encontro, eu respondo porque eu vou anotar alguma coisa que eu não saiba responder agora. Muito bem, muito bem. Não tem problema nenhum. Pergunte o que quiser. Estamos também ao vivo, além das redes sociais da Rádio Vibe Mundial, estamos também aqui pelo meu canal do YouTube, né, o Espaço Sony Teachers e também pelo Instagram Espaço Sony Teachers. Então, é muito legal falar sobre vibração e fé. E também eu percebo, assim, o que acontece com as pessoas que não conseguem, talvez, ter essa vibração e ter essa fé, é uma mente, assim, muito poluída, né, uma mente viciada, com padrões repetitivos, né. E aí, o que você pode falar sobre isso, sobre essa parte? Porque eu também, quando eu atendo com a mesa radiônica, um dos grandes desafios, né, é entender, a pessoa entender que ela tem duas coisas, tem a cabeça, a mente, né, a mente que mente, e temos aí a alma. E a pessoa fica ali, né, entre duas coisas, aí uma hora ela fica em cima do muro, ela não sabe se segue a cabeça ou se segue a alma. Então, vamos falar um pouquinho disso, que isso muito tem a ver com a fé e a vibração. Eu acho que se ela ainda está em cima do muro, é um bom caminho para ela ir para a alma, né. Agora, quando ela nem lembra que tem alma, aí sim vira um problema, porque ela só é a mente que mente. E o que eu acho interessante, gente, é que a gente precisa entender e sair dos padrões, né, aqueles padrões que muitas vezes nós entramos, principalmente na época da infância, aonde a palavra fé está relacionada, por exemplo, a uma religião. Então, quando você fala que a pessoa precisa ter fé para que ela vibre numa intensidade mais elevada, e aí ela vai encontrar a felicidade, e ela vai estar com esse escudo de proteção, ela tem que entender que fé não é santo, fé não é isso ou aquilo mesmo, porque desde sempre, desde que existem os humanos, os humanos sempre lá atrás, e muito mais fácil lá atrás, eles acreditavam no sol, na lua, no poder das estrelas, eles tinham uma conexão com algo que era inexplicável, mas aquilo dava a direção, aquilo trazia a luz que eles precisavam. Então, isso sim é você entrar nessa conexão que você não apalpa, você não entende direito, mas também não precisa entender, porque é o que você sente. E às vezes, ou na grande maioria, você não consegue explicar o que você sente, por isso que é sentimento, né, ele é profundo. E você bota, como diz a palavra, na cultura popular, bota fé mesmo. Pensamento, andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. E pronto, e não costuma falhar mesmo. Vira cantor aqui. Andar com fé eu, muito bem. Mas não é. Muito bem, é lógico, com certeza. Então, vamos sair da caixinha, audiência, vamos, esquece aquilo que vocês escutaram na infância, esquece um pouquinho aquilo que vocês escutam na televisão, e esquece o que vocês escutam, porque o pai e a mãe vão naquela igreja, naquele templo, naquele lugar. É o que você sente na sua profundidade, né? Você quer ser feliz? Você quer ter alta vibração? Então, vai pra cima, porque é isso, você tem o livre-arbítrio de poder escolher. Ou você não é feliz, ou você é feliz. Exatamente. É você que escolhe. É você que escolhe, você tem que sair de cima do muro. Você tem que, não só sair de cima do muro, mas perceber que você é o artista principal da sua própria vida. Isso, você é o protagonista da sua vida. Exatamente. E eu acho assim, eu acredito que a maioria, muitas pessoas, às vezes, que têm mais dificuldade, a primeira questão que eu sinto, assim, das pessoas com mais dificuldade, é quando elas estão vibrando no vitimismo, e elas, então, não entendem que elas é que são as produtoras da energia eletromagnética, elas é que são protagonistas da sua própria vida, e aí elas não percebem, né, o quanto elas estão, né, regredindo na sua própria evolução, e querendo que uma coisa externa aconteça, assim, magicamente, sem a pessoa fazer nada, só por, né, só porque ela acha que ela é vítima, e ela culpa todo mundo, então, eu vejo muito isso, isso bloqueia, então, a vibração e a fé, e o pensamento positivo, e aí a pessoa acaba até que adoecendo, né, e ela não percebe isso, então, ela acha, pessoas que eu, às vezes, até pelo, a pessoa fala assim, nossa, mas eu nunca fiz mal pra ninguém, por que que eu recebi essa demanda, né, às vezes a pessoa pergunta, né, direto, elas perguntam isso, assim, com uma certa inocência, aí eu falo, aí eu faço assim, eu já fui inocente, assim, aí a gente começa a entender que não é por aí, né, essa inocência de achar que nada vai acontecer, depende da sua postura, da postura que você está vivendo, a sua vida que você se coloca, né, e eu vejo aí o bloqueio, né, muito grande, é a vítima, né, imperando na vida das pessoas. Nossa, eu como benzedeira, e também sou terapeuta vibracional sensitiva, então, no momento que eu estou benzendo, e no momento que eu estou no meu trabalho, né, no meu ganhar pão como terapeuta vibracional, e benzimento não se cobra, deixar claro aqui, tanto de um lado quanto do outro, eu vejo isso. E quando nós estamos fazendo esse trabalho, Sônia, eu ajudo a pessoa a entender como ela está vivendo naquele momento. É, trazer a consciência, né, Isso, da pessoa acordar, né, acordar. Então, olha, vamos lá, vamos começar a entender como é que você está, vamos entender como é que você pode melhorar a sua própria vibração, e como eu trabalho com os banhos de ervas, com aromas, com tinturas da fito, enfim, a gente vai dar aquele up, inclusive eu ensino a energizar a casa, o quarto, através das ervas, que também tem a sua energia. Exatamente, e quem quiser então entrar, marcar uma consulta com a Cris Menberg, para fazer esse alinhamento energético, o telefone de contato da Cris é em São Paulo, 11-994-94-4649, boa, aí pega a sua caneta, né, vou repetir, São Paulo, 11-994-94-4649, então você fala direto com a Cris Menberg, é através do WhatsApp também, pode ser, isso também, né, ou também você encontra ela nas redes sociais, também como, por exemplo, no Instagram, né, arroba, underline, Cris Menberg, não, arroba, Cris, underline, Menberg, ah, isso, ok, e Cris Menberg no YouTube, também, não é isso? Cris Menberg no YouTube, Cris Menberg no Facebook, isso, é fácil de encontrar, né, você vai achar, você colocar Benzedeira, Cris Menberg, é muito fácil de encontrar, já tá lá, já sai logo lá no Google, você vai no Google, e você encontra então, né, já ligando, se você então quiser ligar, a gente vai abrir para as dicas da Benzedeira, nesse momento, e se você quiser então ligar, os telefones do ouvinte, é, 31710221, e 326232624490, já tem uma pessoa, então, alô? Boa tarde. Oi, boa tarde, quem é? Vânia, tudo bom? Tudo bom, fala um pouquinho mais alto, seu nome? Vânia, tudo bem? Vânia, tudo bem, Vânia, qual que é a pergunta para a Cris Menberg? Primeiro, é um prazer falar com ela, com você, é uma honra te conhecer, Cris, eu te tô te procurando, desde a outra vez que você esteve aí, eu não consegui te achar na internet, e também eu quero perguntar para ti, se meu sonho é ser benzedeira, Cris? Sim, tô te escutando. meu sonho é ser benzedeira, eu tenho 58 anos de idade, ainda posso ser? Se você não morrer, sim. Ai, claro, eu sou bem direta, você tá viva? Claro, você pode ser o que você quiser, então você vai ser o que você quiser, inclusive benzedeira, depois de morrer não dá mais. Eu sou desse tipo de visual, como que eu faço então? Você pode me passar um WhatsApp, nesse telefone que nós informamos, e talvez você tenha escrito o Meinberg errado, porque é em alemão, então eu que peço desculpas por ter esse sobrenome, né? Mas é... Mas não é como se lê? Não. Ah, eu não tenho como passar essa forma com você não. É Cris, e Meinberg é com N, com G mudo no final, com M com M. Mas eu vou repetir o telefone da Cris? G mudo no final. É. Isso, eu vou repetir o telefone da Cris, e você anota o telefone, fala com ela no WhatsApp, ela te manda os links, né? Fica mais fácil, tá bom? Mas G mudo no final, né? Sim, sim, sim. Tá bom, então. Pegou a caneta? Não, não, não conseguiu. Depois você escuta o programa de novo, que vai estar ali gravadinho pra você. Tá bom? Obrigada por ter ligado. Eu vou então, vou repetir aqui, quem quiser marcar consulta, então, com a terapeuta benzedeira, vibracional, em alinhamento energético, né? Fitoenergética, fitoterapia, cromoterapia, aromaterapia, e resgate da ancestralidade. Você vai ligar, então, no telefone 11, 994-94-4649. Vou abrir uma aspas aqui, pra dizer sobre esse resgate da ancestralidade, gente, que as benzedeiras chamam de, muitos chamam, inclusive na roça, de sina de família. Na verdade, é aquilo que você vem trazendo de ancestralidade, que tá aqui no seu DNA, né? E que você precisa dar aquele, chega, basta, não dá mais pra repetir geração, pós-geração. Exatamente, que a gente chama, pode chamar também, de padrão de condicionamento, né? Que você vibra, ou então, pensamentos repetitivos, que você herda, né? Da sua ancestralidade, e que é muito interessante você dissolver essa ligação, e guardar o que tem de bom, abençoar a sua ancestralidade, agradecer, agradecer, começa pelo pai e pela mãe, a portinha da ancestralidade, e aí ter essa vibração de gratidão pela família, e principalmente pelos ancestrais, também, que é muito importante. E dissolve também, muitos padrões, né? É possível na terapia da crise, dissolver esse bloqueio, talvez, que fica ali pendendo com a família, que até às vezes tem obsessores ancestrais, né? A pessoa às vezes tem muitos obsessores ancestrais, porque não está resolvido. Então, precisa resolver ali os causos de família, os causos. E para quem não acredita muito nessa história, que fica ali, obsessores e tudo mais, basta você lembrar na infância, quando as pessoas diziam, seus pais diziam assim, olha, mulher nessa família nunca é feliz, os homens sempre dão problema, pronto, aquilo vai se repetir, se repetir, se repetir, exatamente, padrão repetitivo, exatamente, é isso, tem que cortar, porque você não é a sua mãe e seu pai, você tem que ter gratidão, mas você é você, né? Uma nova vida, e daqui para frente, uma nova vibração. E também, se você tem filho, você já corta, que é para os próximos, né? É ok, tem uma pessoa no telefone? Alô? Alô, boa tarde. Oi, boa tarde, quem é? Meu nome é Arnaldo, sou aqui do bairro do São Mateus. Ô Arnaldo, seja bem-vindo, pode mandar pergunta. É que eu queria saber como está o meu lado espiritual. Como está o seu lado espiritual? É. O que você faz para o seu lado espiritual estar legal? Olha, uns tempos atrás, eu frequentava a linha de Umbanda, aí com essa situação toda, ficou tudo parado. Mas é assim, eu pergunto no sentido de que se houve alguma coisa contra mim, porque eu faço as coisas tudo correto, e não sai ali do chão. Então, posso te explicar uma coisa? Todas as pessoas que estão ligadas ao espiritual e tem uma mediunidade, que é o teu caso, já que você foi da Umbanda, quando você para, você fica extremamente vulnerável às várias questões da vida. E aí a gente entra naquela vibração que a gente fala, que ao invés de você estar na vibração positiva, você entra na negativa, e já com esse pensamento de que nada sai da mesmice, você não consegue vibrar no caminho aberto. Então, volte às suas questões espirituais, e se for Umbandista, vá novamente buscar um local para você vibrar nessa prosperidade, inclusive dos teus mentores. Sim, eu gosto muito também. Tá bom? Tá, Joia. Obrigado por ter sucesso. Tá, Joia. Obrigada. Alô? Alô? Hello? Alô? Oi, quem é? Oi, é o Jacques de Jundiaí. Oi, Jacques. Seja bem-vinda. Que alegria. Conseguiu falar. Que beleza. Que alegria. Tô muito feliz. Então, vai lá, Jacques. Manda sua pergunta para a Cris Menberg. Oi, Cris. Que alegria. Que coincidência. Quer dizer, coincidência não existe, né? Nada por acaso. Ai, que beleza. Que alegria. Obrigada. Eu queria pedir, assim, uma opinião sobre a minha vida, no meu trabalho, né? Eu tenho algumas complicações lá, e eu queria, assim, um direcionamento. Tá. Então, você vai fazer o seguinte, importante você já vibrar positivamente antes de ir para o trabalho, ou ir para qualquer outro lugar. Mas como a gente está falando do seu trabalho, eu vou te recomendar, uma vez por semana, um banho de manjericão com alecrim, da coroa para baixo. Certo. Tá? Então, quando você está protegida, não há nada que chegue até nós. Confia nisso. Então, você tem que estar com o seu alinhamento bacana. Confia. Ok. Obrigada. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada por você ter ligado. Um beijo grande. Você é linda, Cris. Obrigada. Obrigada. Alô? Alô? Hello? Hello? Oi, quem é? É o Vitor. Oi, Vitor. Seja bem-vindo. Qual que é a sua pergunta para a Cris Menberg? Oi, eu queria saber como é que eu estou de vida, qual que é o meu problema, porque eu tenho uma parada meio mental que parece que bloqueia várias coisas, porque tenta bloquear as coisas negativas, às vezes acaba bloqueando as positivas também. Eu queria saber o que eu tenho. Eu gostaria que você prestasse atenção no teu quarto, tá? Dá uma olhadinha no local que você dorme, que é o lugar mais íntimo que nós temos, inclusive é a nossa cama, o nosso travesseiro, tá? Dá uma olhadinha no movimento que você tem no quarto, se você não tem nos cantos acumulado caixas, sacolas, se você está com o quarto livre e coloca uma ruda no álcool e faz um spray ali no teu quarto, inclusive embaixo da cama e o local do travesseiro. Se puder, compra um travesseiro novo. Se possível. Se puder, né? É só brincadeira. Vitor, você está escutando? Estou. Você entendeu o que eu falei? Entendi. Tem que espirrar a aguda com álcool, trocar o travesseiro e eliminar o que tiver de lixo. O que tiver acumulado. Então, começa com o que você acumula. Se você é acumulador, e tem vários níveis de acumulação, a pessoa acumuladora vai tirando, vai limpando, tá bom? Tá bom, eu acumulo panfleto, guardo em plato. Isso, então, tira essas revistas, tira panfleto velho do canto. E aí você vai fazer isso com o seu mental também, que você está tirando, você está tirando, uma maneira de você limpar a sua cabeça, se desligar das coisas, né? Não, e energia também. É energia, né? Que fica parada e mais... E aí fica várias coisas ligadas aí, você fica ligada com várias coisas, não consegue pensar direito. Então, como a gente viu esse acúmulo... Aliás, não consegue sentir, sentir direito a sua vida, sentir a alma, o que você vai fazer. Vim pra tudo. Tá bom, Vitor? Obrigado por ter ligado. Obrigado. Obrigado. Então, se você quiser, então, marcar uma consulta com a Cris Menberg, você vai ligar no telefone, no celular, 11-994-94-4649. Pode também falar com ela pelo WhatsApp, né? São Paulo, 11-994-94-4649. Fala um pouquinho mais do seu trabalho com a consulta, dá tempo de mais um pouquinho você falar das consultas, como que você faz, como falar um pouquinho do que você acha que seria interessante as pessoas te conhecerem na sua atuação como terapeuta vibracional em alinhamento energético. Tá bom. Inclusive, Sônia, esse telefone, eu prefiro até que mande o WhatsApp, porque a gente já deixa registradinho ali. Isso, vai ficar melhor. Porque às vezes eu não consigo retornar. Mas esse atendimento terapêutico, a gente marca com bastante antecedência, né? Se for alguma coisa urgente, a gente tenta uma brecha ali. Mas primeira coisa, eu faço o levantamento em cima da data de nascimento para saber qual a sua missão, através da data, a sua missão, o seu propósito de vida. Porque não adianta, gente. Vocês precisam entender que precisa, é super urgente, entender qual é o propósito de vida. Senão você se perde, você não sente a vibração de alegria, você não entende o que você veio fazer aqui. E aí, em cima de algumas tiradas de cartas, eu não sou taróloga, tá? De só tarô, não é isso, tá, gente? Dependendo da pessoa, eu vou escolher um tarô, é isso daí, é na vibração mesmo que eu estou sentindo, e em cima daquilo, a gente vai conversar sobre a tua parte física, a sua parte mental, a sua alma, o seu espírito, e se você está no propósito e como entrar nesse propósito, tá? Dentro dessas técnicas todas. Tá jóia, então. Tá bom? Então, gente, muito obrigada, Cris Menberg, pela sua, né, pela sua presença aqui no nosso programa Viva o Seu Melhor, Viva em Alto Astral. Então, namastê. Namastê. E até semana que vem. Transcrição para o Seu Melhor